Fala galera, aqui quem fala é o LMK, e aí, como é que cês tão? Foi mal se tiver algum barulho de fundo, é o único horário que eu consigo gravar. Então, vamos para o review. Fui! Eu já tinha feito um Ace, aí tu vai dizer, por que tu comprou outro? Porque esse Ace é muito maneiro, existem três Aces. Existem mais, existe mais um, se eu não me engano, que eu acho que é da Mattel. Action Figures, né, articulados. Um boneco mesmo, que lançou faz tipo 2004, por aí. Depois teve o SH Figuarts, que é horroroso, sério, o meu Ace, que eu considero bem feio o que eu fiz, é mais bonito. Vou ver se eu consigo botar uma imagem aí, do Ace, SH Figuarts. Depois, a gente tem esse daqui, esse que é a versão bootleg, né, do Ace da Variable Action Heroes, que o pessoal chama de Mega House, né, cês tão ligado, é uma escala um pouco maior. E, por fim, a gente tem o Ace Sentinel, que eu imagino que seja aquela mesma empresa que fez os Spiders do Miranha no Miranha Averso. Só que até onde eu sei, ele só fez o Ace. Tá, o que mais? Deixa eu pensar. Acho que é só isso mesmo. E eu queria um. Bem, o da Sentinel não tem pirata, e é tipo, muito caro, tipo, sei lá, 300 dólares, aí tu bota espaiada pra comprar um carro. O SH Figuarts é uns 300 reais, o original, porém, ele é horroroso, ele é, cara, o Ace é amarelo, e não é nem zoeira, ele é amarelo. E o sombrio, ai, todo ovo, a Red é feia, ele é todo feio. E tem esse daqui, porém, ele, eu sei que o pessoal vai ficar chateado, o original, pelo menos, ele é muito grande, porque ele tem uns 19 centímetros. E ele estaria fora da escala, até porque a escala dele é outra. Porém, o pirata é menor, eu digo, hum, quem sabe? Então tá, né? Eu peguei ele na Aliexpress, eu vou deixar o link aqui embaixo, custou mais ou menos uns cento e poucos reais, cento e quinze e tal. O original é lá pelos 600 reais, 500 reais. E eu achei bem legal, né? Vamos lá. Eu comprei a versão com caixa, até porque Aliexpress, no caso, esse daqui, tipo, a caixa era 20 reais mais caro que a versão sem caixa. Digo, pro risco de não quebrar, vamos comprar caixa, né? Vamos lá. Portigas de Ace, essa imagem linda aqui dele. A bandeira do Ace, né? Se ele tivesse uma. Acho que ele até tem no barco dele. A tatuagem dele aqui, o chapéu, ó. Pode ver. Muito legal, umas inscritas em japonês aqui. E é isso. Certo, galerinha, eu vou tirar ele aqui do blister que a gente vai ver todos os acessórios que vem com ele, que são muitos. Então, já volto. Voltando aqui, olha só. Ele tem dois blisters, cara. É incrível isso. A gente tem o primeiro blister aqui, que é o Ace. Vocês podem ver. Que eu vou deixar por último, vou dar uma de Diego HDM. E o segundo blister, que a gente tem algumas coisinhas interessantes aqui. A faca do Ace, mãozinhas extras, heads. Isso daqui é o cabelo extra pra poder usar o chapéu dele. E effects de fogo. Vamos olhar os acessórios antes. Eu vou tirar aqui da caixinha e vou botar aqui perto da tela pra vocês verem com todos os detalhes. Bem, voltando lá. Vamos usar primeiro os rostinhos extras. Depois eu mostro o que vem com o Ace. A gente tem primeiro esse rosto dele confiante, que eu adoro. Cara, esse pra mim é o Ace, ele é muito legal, ele é muito confiante. Ele passa com que o cara é muito brabo. E ele é muito brabo. Esse rostinho aqui gritando que já pra mim não tá tão legal. Mas foi uma pintura mesmo. Aí a gente tem esse daqui que eu falei, né? Que é o cabelo extra. Pra gente poder usar com o chapéu dele aqui. Aí tem caixa. Certinho? Claro, dá pra usar o chapéu dele nas costas também. Aí a gente tem o facão dele aqui. Porque esse daqui é um facão. Mesmo sendo da escala do personagem, é muito grande. Vocês podem ver o tamanho. A gente nunca viu ele usando esse daqui até onde eu sei. Até porque o cara solta fogo pela mão, né? Aqui a gente tem mãozinhas. Eu vou pegar uma de cada. Relaxada, né? Aberta. Olha aqui, vocês podem ver. Uma com o dedinho dele apontando. Que é bem legal. E a última com a pistolinha dele que ele faz assim. Pra soltar fogo da ponta dos dedos. Bem legal as mãozinhas. Elas tão bem bonitas. Mas aí, se tiver chovendo, me desculpa. Hoje é o único dia que eu consigo gravar. A gente tem esse foguinho aqui que a gente consegue botar nas duas. Nos antebraços deles, certo? E esses outros dois que eu não vou pegar. Vocês podem ver. É pra botar na pontinha dos dedos aqui, certo? Agora, vamos dar câmera de volta. E vamos ver o Ace, finalmente. Voltando aqui pro Ace. Cara, olha só que figura bonita. Então, tá, né? Eu vou tirar a alegria de todo mundo e vou mostrar uma coisa pra vocês. Antes de mostrar a altura dele em centímetros corretos, tá? A gente tem o Luffy. Do lado do Ace. E, é. Ele fica bem baixinho. Por mais que sim, o Luffy é mais baixinho que o Ace. A gente sabe disso. O Luffy tem exatos 1,71, se eu não me engano, de altura. Certo? E a gente tem o Zoro. Que tem 1,81. Ele é mais alto que o Luffy. E mais baixo que o Ace. Aí tu vai dizer, pô, tá certo. Então, né? Porém, o Ace só tem 1,85. Então, ele é 4 centímetros maior que o Zoro. E, claramente, ele não tá 4 centímetros maior que o Zoro. É só a gente comparar a linha do ombro pra cá. L.M.K., quer dizer que tu vai quebrar essa figura? Vai tentar transformar em outra? Cara, não essa é a minha ideia. Eu vou tentar rebaixar o Ace. Ué, como assim, L.M.K.? Isso é possível? Ah, eu nunca fiz isso. Mas eu vi muita gente já fazendo isso, por exemplo, com o Marvel Selects. Que é aquela coleção um pouco maior. E o pessoal tira algumas partes. Tipo, corta um pouco do braço, um pouco da perna, um pouco da cintura e tal. Do pescoço. E aí, deu. Ele fica da escala do Marvel Legends. E eu posso tentar isso. Porque ele é, tipo, 1 centímetro, mais ou menos, maior do que ele deveria ser. Algo assim. Um pouco mais, talvez. Ah, L.M.K., eu tô muito chato. Sou. Sou, mas o moleque é meu. Então, tudo faz. Vamos lá. O Ace tem exatos... Dezessete centímetros e meio. Quase dezoito. Foi isso que caiu aqui. O que eu tenho pra dizer aqui? Eu já dei uma articuladinha nele. Porque eu recebi ele. Eu queria saber se ele tava quebrado ou não, né? Se ele tivesse quebrado, obviamente, eu ia devolver. E temos alguns problemas que eu já consegui ver mexendo nele. A primeira coisa é que... Cara, em vários comentários eu vi que o braço dele, essa articulação aqui interna, é muito fácil de quebrar. E a minha já veio com um buraco aqui, então eu vou cuidar. Vou mostrar um pouco mais dos detalhes e depois eu falo um pouco mais das articulações. Esse rostinho que vem nele pra mim é perfeito. É o rosto que fala, eu sou o Ace. Tá incrível. Essas esferinhas que ele tem aqui, né? Aquele colar dele, eu não gostei muito. Eu prefiro a cor do meu, aquele perolado vermelho. Até porque é mais parecido com o do anime. Ace. Esse escritinho certinho aqui. O terequinho que ele tem aqui em cima, né? Lock pose. E a piceira dele. O A aqui, ele tem esse cinto do outro, aqui do lado, muito bonito. Aqui é pra botar faca. O bolsinho azul. Eu sei porque eu já fiz um boneco, né? E essa botinha dele que é muito chulosa. Ó. Foi legal, né? Articulações. Vamos lá. É um pouco complexo. O material dele não me parece frágil. Porque é uma borracha. Não chega a ser um plástico. É tipo um plástico muito duro, sabe? Então, eu sei que se ele cair no chão, dificilmente ele vai quebrar. Entretanto, isso é o material em geral. As articulações são feitas de plástico. Aquele plástico, mas... Vocês conseguem ver pela cor aqui, né? Eu vou aproximar. Aí, o zoom. Dá pra enxergar. Podem ver que esse daqui é mais opaco e esse daqui é mais brilhante. Então, esse daqui que tá brilhante, claramente tocando e vendo. Dá pra ver que ele é bem mais frágil. Infelizmente, as articulações são feitas desse plástico. Então, é, né? Tenso. Articulações, vamos lá. Cabeça. Ele dá 360 aqui. Certo? Ele tem que cuidar porque ele tem esse moletezinho aqui, né? Que não gira junto. Então, ele dá 360. Ele olha completamente pra baixo, cara. Incrível essa articulação. Pra cima ele olha bastante também. Ele tem uma articulação embaixo aqui em cima. É boa até. O braço. Aí, já a articulação já não é tão boa. Ele sobe aqui. Isso nos dois. Gira também. Os dois fazem isso. Agora, tem uma coisa. Esse braço, ele até tem uma articulação de borboleta, como vocês podem ver. Vai pra frente. Pra trás não vai muito. Pra baixo um pouquinho. Esse daqui já... Nada. Não mexe. Vou mexer? Obviamente que não. Eu provavelmente vou colar essa articulação aqui pra não correr risco de quebrar e qualquer coisa do tipo. Tá? Ele tem a articulação no bíceps. Aqui. Muito boa. Dupla no cotovelo. A articulação no cotovelo dele, por mais que pareça frágil. Talvez seja. Talvez fique mole. Mas as duas estão muito boas. A mãozinha também. Perfeita a articulação. Normalmente as articulações ruins de bonecos bootlegs são quando ele... Desculpe aí pelo barulho no fundo. Quando a articulação é pequenininha. Mas quando ela é grande, não tem problema. Ele tem duas articulações aqui. Uma que gira. As duas giram pro dois lados. Mas essa aqui vai pra um lado. É pro outro. Aqui embaixo também, mas um pouco mais duro. E no total, olha como é que fica curvado. Que bonito. E aqui embaixo também gira. Certo? Nas pernas já é um pouco pior. A perna dele até vai um pouco pra cima, mas nem tanto. Essa aqui, por exemplo, tem que ter um molejo aqui, olha. Pra levantar as pernas. Pra trás não vai quase nada. De lateral. Até dar pra fazer um espacatezinho com esse. Certo? Aqui ele gira na altura do joelho. Articulação dupla. Muito bonita a articulaçãozinha. E aliás, olha. Ele mexe. Achei bem legal isso. Aqui ele gira. Pros dois lados. Pra cima e pra baixo. E na ponta do pé. Eu nem contei. Tô até cansado aqui de falar. Mas são muitas articulações. No geral, o boneco é bonito. As articulações são boas. Mas ele é frágil. Eu vou trocar aqui. Vou botar o chapéu nele. E aprontar ele aqui pra mostrar pra vocês. E falar se vale a pena ou não comprar ele. Voltando aqui. Eu esqueci de dizer mais uma coisa. Como é uma figura pirata. Ele amolece com o tempo. Então, ó. Ele já não tem computador mais inteiro. Ó. Vocês podem ver como ele... Tá vendo? E... Como ele é um plástico maciço e duro. Só se essas articulações são meio ocas. Ahn... Ó. Como eu falei, ó. Mexi já ficou molendo. Ele é bem pesado. Então... Eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando pra vocês como deixar a articulação dura. Igual o do Tanjiro lá que eu mostrei pra vocês. Eu... Modifiquei todas as articulações dele. Modifiquei não, né? Deixei elas duras. Então... Verdinha. Esse aqui, ó. Olha como que ele fica bonito com o chapéu dele. O efeito que você tá botando nas duas mãos. Certo? Fica bem legal. E eu queria dizer o seguinte. Vale a pena? Eu acho que até vale. É uma figura que tu sabe que ela vai ser molenga. É o lado bom que eu diria. Compra uma base. Se tu quer ter uma figura dessa, esse é esse. Compra uma base. Porque sozinho ele não vai ficar de pé. A menos que tu queira deixar ele apoiado ou escorado em algum lugar. E mesmo assim, talvez o braço nem fique muito tempo assim por cima. Tá ligado? Mas tirando isso, é uma figura muito bonita. Eu acho que quebrar. Só de mexer vai ser bem difícil. Talvez. Corre o risco dela vir quebrada. Isso é possível. A articulação aqui é bem frágil, parece. Mas se tu tomar cuidado. Não vai quebrar. Então foi esse vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Cara, eu adorei essa figura do Ace. Ela tem aqueles pontos ruins de figura pirata. Molenga, frágil e tals. Mas em acessórios e visual, essa figura tá incrível. Eu vou tentar ele adaptar pra entrar na minha coleção. Espero que você tenha gostado. E se a figura é incrível, link dela aqui embaixo.